Refeitável inscritos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no circo virtual Primeiramente eu gostaria de agradecer, hoje é um vídeo especial para os mais de 100 inscritos no meu canal Então muito obrigado a você que está aqui assistindo esse espetáculo sexta-feira E hoje vai ser um especial dos mais de 100 inscritos Assim, é mais de 100 porque é o YouTube que está contando Mas eu imagino, imagino se era Globo fazendo a contagem dos meus inscritos Ou então se a polícia, na época daquelas manifestações, fazendo a contagem Imagina quantos milhões de inscritos eu não teria agora Vou dizer para vocês hoje que eu vou falar um pouquinho mais sobre mim Vão ser 5 fatos estranhos sobre mim E à medida do tempo eu vou soltando mais fatos Mas hoje vai ser a tag 5, nem existe essa tag né E hoje então eu vou falar 5 fatos estranhos sobre mim Que é para a gente poder se enxergar mais Eu adoro Yakult E o fato estranho sobre isso não é o fato de eu adorar o Yakult É a forma que eu gosto de tomar esse leite fermentado com lactobacilos vivos Isso aqui é incrível Aqui tem lactobacilos vivos, cara Eu gosto de fazer um pequeno furo Para eu poder saborear Esse líquido dos deuses Eu ia fazer com a minha unha, mas eu vou fazer aqui Um brinco aqui da Madame Itachi Senhorita bailarina, minha mulher Minha noiva Vou fazer um furinho top de bola Furinho show de bola O furo tem que ser tão pequeno que quase não sai líquido Aí ó Aí é só na curtição Eu aposto que você faz um furinho também, né? Diz a verdade Quem toma Yakult Adora Agora é sacanagem Você que vê uma pessoa tomando Yakult Pedir um gole Cara, você vem pedir um gole disso aqui, cara Isso aqui é particular, é privado Cada um você não pode pedir gole Viu a pessoa tomando Yakult Pede outro Yakult Pergunte se ela tem outro Yakult Por exemplo, eu tenho aqui mais uns 5 Yakuts Então pede mais um Yakult Mas não pede um gole, não Porque isso é doloroso Dói Dói você entregar isso para uma pessoa Então, primeiro fato Eu faço um pequeno furinho no Yakult Para curtir essa beleza Bem, gente Segundo fato Eu tenho dificuldade em contar Começando pelo polegar Eu sei contar assim, normal 1, 2, 3, 4, 5 Perfeito Agora se eu for contar o estilo europeu Eu acho que seria o estilo americano Que é começando pelo polegar, né? 1, 2, 3 Eu pulo do 3 para o 5 É 1, 2, 3, 5 Eu não consigo fazer o 4 Eu faço assim, ó 1, 2, 3, 4, 5 Mas eu vou tentar agora Pera aí Vai, esses dois dedos são emendados Só para lá Bem, outro fato interessante é que Se eu estiver no banho E o shampoo acabar Lógico, né? Rei do improviso aqui das gambiadas A gente dá um jeito na hora Terceiro fato curioso É que eu consigo utilizar Um shampoo que acabou Mais de uma vez Uma, duas, outra Três vezes Um shampoo que acabou É muito simples Coloca água, mistura E usa na cabeça Vai dizer que você nunca fez isso também Um shampoo que acabou Eu não sei se eu vou conseguir mostrar Direitinho para vocês Esse quinto fato curioso Mas, é... Quando eu espirro Eu fico todo arrepiado, cara Tem momentos assim que eu... É quase um... Um extra Um espirro Daquele arrepio gostoso E eu vou querer mostrar Para eu poder espirrar aqui Já que eu estou Em uma situação Tipo assim Não tem poeira aqui Para eu espirrar Sei lá o que Eu vou... Fazer um espirro fake Tá certo? Para isso Eu estou cortando um pedacinho de papel Eu vou catucar No meu nariz Mas eu não sei Como é que eu vou poder mostrar Não sei se vocês vão ver Mas O sentimento Que passa por dentro de mim É um sentimento de arrepio Vou tentar mostrar Mas se não conseguir Espero que vocês compreendam O fato é que Eu me arrepio Quando eu espirro Agora que chegou na metade Bem gente Hoje foi curtíssimo Porque eu estou na produção De um vídeo mais elaborado Então eu não consegui Eu tentei fazer Para botar hoje Na sexta-feira Esse vídeo mais elaborado Mas não consegui Então vai ficar Para a próxima sexta Com certeza E hoje então É um agradecimento A vocês Sem inscritos Se você gostou Se você acontece Alguma coisa disso Com você também Ou se você faz Coisas estranhas Sei lá Comenta Que é de estranho Que você faz aí E eu ainda vou postar Mais fatos estranhos Também durante a semana Então muito obrigado A os mais de 100 inscritos Que estão no canal Muito obrigado Para vocês Tchau